Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, galera, esse que fala com vocês é o Padawan O negócio é o seguinte, vai começar amanhã, dia 27, a sexta temporada de Fortnite É, muitas pessoas estão aguardando a sexta temporada Tá fazendo muito sucesso Fortnite E a Epic está bilionária, que é isso que importa, afinal das contas, pra Epic Games Não, brincadeira, não é verdade, não é brincadeira, não sei também Acho que é verdade Bom, whatever Bom, voltando aqui ao assunto A Epic Games confirmou que a sexta temporada de Fortnite vai começar na próxima quinta-feira, dia 27 de setembro A estimativa é que a nova temporada tivesse início ainda esta semana Já que a quinta temporada estava prevista pra acabar no dia 25 Como no passado, a Epic está fazendo grandes preparativos para o fim da quinta e início da sexta temporada Desta vez com o misterioso cubo e começou a destruir as partes do mapa até cair no Lago do Saque Transformando-o em trampolim roxo Se você gosta de Fortnite e está ansioso pela sexta temporada Eu vou deixar aqui o trailer da sexta temporada Beleza? Não esquece de deixar aquele like Um abraço e até o próximo vídeo Valeu Fui! 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 Fui!